Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Raiz da Guerra do Mania de Decoração e hoje eu vou ensinar pra vocês três ideias super legais e diferentes pra decorar a parede da cabeceira da sua cama. Vamos lá? A primeira ideia que eu vou ensinar pra vocês é pra quem ama uma decoração com texturas naturais. Pra isso, nós vamos precisar de uma prateleira de mais ou menos 120 cm, barbante da cor que você quiser e também um tingidor pra roupa. Os fios do barbante serão presos na prateleira e pra isso a gente vai fazer alguns furos nela. A gente vai deixar um espaço de 5 cm das bordas e a partir dessa distância a gente vai começar a fazer outras 20 marcações de meio em meio centímetro. Depois dessas 20 marcações, nós deixamos outro espaço de 5 cm e repetimos as 20 marcações de novo. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado da prateleira. E pra finalizar, a gente vai fazer todos os furinhos. É nessas marcações que nós vamos fazer os furos por onde vamos passar os barbantes. E pra ficar um bom acabamento, é só lichar tudo. Para saber o tamanho dos fios, eu peguei um barbante e liguei do primeiro furo de um dos lados até o primeiro furo do grupo de dentro do outro lado. Eles vão ficar assim, ligados nos grupos cruzados. Eu utilizei esse primeiro fio como referência pra cortar todos os outros. No total serão 40 fios. Pra pintar os barbantes, a gente vai precisar de uma bacia com água, onde a gente vai misturar o tingidor. Aí é só mergulhar os fios, deixar por uns 5 minutinhos, tirar e só esperar secar. Depois disso, a gente vai dividir esses fios em dois grupos. Serão 20 pra um lado, 20 pro outro. Pra colocar os barbantes nos furos, eu utilizei uma técnica de colocar a fita crepe nas pontinhas pra facilitar o processo. Ah, e você também pode utilizar uma agulha, tá? Pra ajudar a atravessar esse barbante. Depois de passar os barbantes nos furos, é só fazer um nozinho nas pontas e cortar os excessos. Agora a gente vai repetir o mesmo processo, só que na outra extremidade. Então nós vamos unir o grupo 1 ao outro grupo 2, que também fica no meio da prateleira. Fazendo desse jeito, nós vamos ter um efeito bem legal no meio desses barbantes. Onde o encontro deles vai ficar parecendo como uma rede cruzada. O passo seguinte é colocar essa prateleira na parede e decorar o restante do quarto. Pra esse tipo de prateleira, eu indico usar um suporte invisível. A Paloma já fez um vídeo sobre isso e eu vou deixar o card no final pra vocês. Eu amo ler antes de dormir e se você também gosta, esse projeto é ideal pra você. Pra ele, você vai precisar de uma prateleira de mais ou menos 80cm e de luminárias de LED que funcionam a pilha. A ideia principal aqui é embutir essas luminárias na prateleira. Então eu vou pintar elas pra elas ficarem mais discretas. Pra isso, eu vou proteger o LED utilizando fita crepe. E aí depois eu vou pintar com uma tinta spray marrom. Pra prender as luminárias, é só primeiro limpar a superfície da prateleira com pano e utilizar fita dupla face. Esse modelo que eu tô utilizando já veio com a fita. Esse modelo de prateleira veio com uma corda de cesal pra eu amarrar nas extremidades. Aí agora é só pendurar na parede e decorar com os livros que você quiser. Essa ideia é muito simples, mas dá um ótimo resultado. Tá gostando das ideias? Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e amigas e se inscrever no canal. Agora nós vamos pro terceiro projeto, que é o meu preferido. Essa ideia é pra quem gosta de uma decoração mais romântica, com uma pegada mais a estéreca. Pra isso nós vamos utilizar repinhas de madeira e tubos de ensaio de vidro. Nós vamos fazer uma estrutura bem simples e fácil de fazer pra colocar o tubo de ensaio e dentro dele colocar algumas plantinhas. A gente vai precisar de duas peças quadradas de 8 cm de cada lado. E também uma peça retangular de 8 por 11 cm. A gente vai pegar uma peça de 8 por 8 cm e fazer um furo central nela. Pra isso a gente vai utilizar uma broca serra-copo de 22 mm, que é a mesma espessura do tubo de ensaio. Depois de furar é só lixar pra fazer um bom acabamento. E pra montar a estrutura, eu vou colar as peças utilizando cola instantânea. Vai ficar desse jeito aqui. O próximo passo já é no ambiente onde a gente vai instalar esses suportes. Pra isso, a gente vai colocar primeiro o estelho na parede e ele vai ser a referência pra gente colocar os suportes ao redor dele. Pra prender as peças, é só colocar no fixa quadro na parte de trás e distribuir elas na parede. Pra finalizar, é só colocar a água nos tubos de ensaio, colocar também as plantinhas e encaixar os tubos nos suportes. Pronto! Super simples e faz uma diferença enorme, né? Então, gostou dessas ideias? Me conta nos comentários qual foi a sua ideia preferida e o que mais você quer aprender junto comigo aqui no Caso de Verdade. Se você quiser ver mais vídeos desse tipo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma atualização. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima! Tchau!